São novidades quentíssimas que vocês querem. Então, toma! Fala, cremosidades! Eu sou o Guino Cremoso e espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Estamos aqui com mais um momento de... Novidades quentíssimas. E trago para vocês um vídeo de Wild Savannah. Recentemente, o desenvolvedor do jogo Ludi postou um vídeo sobre o novo modelo do elefante africano macho. Que é esse que vocês estão vendo agora. Ele deixou claro que o modelo ainda não está totalmente finalizado e que estará trabalhando nele nos próximos dias. Para logo adicionar no teste em A. Mas eu já digo para vocês que achei um modelo incrível e que eu mal posso esperar para ver esse elefante lindo dentro do jogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí